Aqui uma armadilha de sobrevivência, um torno enfiado no chão, uma forquilha, um gatilho Aqui você bota o milho aqui, essa armadilha serve para pegar javali pessoal Javali, catitu, cateto, capivara, cutia, tudo ela pega Depois você pega o laço por cima, olha aqui Você abre ele aqui com cuidado Coloca por baixo, está armado Não esqueça de fazer um cercado em volta Para que a caça não venha por trás e roube assim, não seja e pegue Forçando ela vem assim só pela frente Quando chega ela rebota a pata E com a boca vai puxar o alimento Com muita facilidade pegou aqui, você já teria uma caça para se alimentar Então valeu pessoal